Muitos nomes acho que isso deixa bem evidente a disparidade econômica entre times brasileiros e times da América do Sul. Também evidencia a irresponsabilidade na gestão de muitos clubes aqui no Brasil. Você vê que São Paulo e Corinthians com dívidas enormes, dívidas de curto prazo. No caso do Corinthians, na casa dos meio bilhão, vencendo em menos de um ano. Ainda assim, contratando jogadores caros. E um certo silêncio de boa parte da imprensa, que realmente adora fazer festa com contratações. Mas olha muito pouco para algumas questões, como o doping financeiro, que volta a bombar. O Corinthians está montando um time que ele, obviamente, só olhar o balanço acima das suas condições. Foi assim que ganhou o Brasileiro em 2015, atrapalhando salários e tudo mais. E São Paulo, a mesma coisa. Não consegue pagar o Daniel Alves, mas contrata jogadores internacionais. Tudo isso para tentar se aproximar de Palmeiras, de Flamengo, dos times que trabalharam para construir uma situação mais confortável. Isso tudo porque no Brasil não existe o famoso Terpalê Financeiro, que muitos torcedores não entendem como funciona. Acham que o Terpalê Financeiro vai brecar os investimentos dos clubes. Não. Ele breca os investimentos que não são justificados. De onde vem o dinheiro? É uma pergunta que alguns colegas da mídia faziam lá atrás. De onde vem o dinheiro de tal clube? Hoje estão em silêncio. Curiosamente, né? Mas de onde vem o dinheiro? Isso é o que pergunta o Terpalê Financeiro. Você tem que justificar. Você tem que dar passos proporcionais às suas pernas. E isso não acontece no Brasil. Como nesse momento, por exemplo, não existe Terpalê Financeiro na França. Está suspensa por conta da pandemia. Então, lá está uma grande farra também. Já na Espanha, ao contrário. Os caras colocaram em prática, normalmente, as regras de controle. E, por isso, o Messi não pôde ficar no Barcelona, porque o Barcelona extrapolou todos os limites das suas finanças. E é por essas e outras que o futebol brasileiro continua nessa situação. É obrigado a vender jogadores jovens. Não tem como reter esses jogadores. Até no domingo, Amílio, lá quando questionava isso, durante o fim de papo aqui no UOL. Por que a gente não segura esses jogadores como o William, né? Que é uma excepcional contratação do ponto de vista técnico. Sem dúvida alguma, jogador de Premier League, já com mais de 30 anos. Mas ainda, de forma, pouco, não tem grande história com lesões. Jogador de Copa do Mundo. É inegável a qualidade do jogador e a qualidade do reforço do Corinthians. Mas há que preço e contratações que são feitas como se não houvesse amanhã. Como se tudo fosse ficar maravilhoso. No médio prazo, isso deve custar muito caro para os clubes que não medem consequências na hora de contratar. E a gente vê ali a diferença, por exemplo, do Internacional, que pegou o mercado com zagueiro experiente. Porque foi uma oportunidade, um clube que está ali controlando suas finanças de forma bem segura e com muito cuidado. E outros, como São Paulo e como Corinthians, que parece que não estão nem aí. Chega a ser esquisito você ver o São Paulo não pagar o Daniel Alves. Foi uma contratação também muito questionável. E, ao mesmo tempo, contratar um jogador como o Caleri, que está lá na Espanha ganhando em erros. Esse cara não vem para cá por pouco dinheiro, evidentemente. O Willian, claro, vai abrir mão de uma boa grana ao deixar a Inglaterra para jogar aqui no Brasil. Mas, ainda assim, será um jogador muito caro, evidentemente. E tudo é feito sem nenhum planejamento. E ainda há quem use a sério a expressão engenharia financeira. Esse termo virou mais um mote de gozação, de provocação, quase um meme entre os torcedores. Ah, tal time vai fazer uma engenharia financeira. Porque, lá nos anos 80, cartolas já falavam esse tipo de coisa. Ah, não, engenharia financeira e tal. Isso tudo, geralmente, fica por isso mesmo. A última engenharia financeira grande que tivemos no futebol do Brasil, em São Paulo, mais especificamente, foi o Daniel Alves, em São Paulo. Vocês vão lembrar que, na época, os cartolas não eram a gestão atual, era a gestão anterior do Leco e não a do Júlio Casares. Mas o que diziam era, não, teremos apoio de patrocinadores, empresas, parceiros. Esses parceiros não apareceram, a conta, evidentemente, bate todo mês. Tem que depositar o dinheiro do cara, né? Está lá no contrato. E o São Paulo está acumulando uma dívida para o Daniel Alves. E joga quando quer, quando quer jogar a Olimpíada ele vai, quando ele quer dispensa ele tem. Uma relação para lá de estranho. Então, realmente, são muitos equívocos na gestão. Legal ver tantos jogadores de futebol brasileiro. Tem esse aspecto que é positivo, claro. Eleva o nível do campeonato, pelo menos em tese. A qualidade, com jogadores, bons jogadores, jogadores brasileiros, jogadores estrangeiros. Mas eu acho que o modelo do Palmeiras, do Flamengo, do Grêmio, que está em crise técnica, mas que caminha com mais cuidado, o próprio Atlético Paranaense, alguns clubes Bahia, o Ceará e o Porto Taleza, que fazem ótimas campanhas no Brasil. E eu não tenho dívidas pequenininhas, bem proporcionais à capacidade de arrecadação de cada um deles. Eu acho que esse é o modelo ideal. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem a torcida que se empolga muito facilmente, que dá carta branca para dirigentes que agem de forma, eu diria que, inconsequente até, e boa parte da mídia que prefere caçar o clique fazendo festa, sem questionar devidamente esses aspectos. A tendência, no médio e curto prazo, é quem tem as coisas controladas ter uma vida útil mais longa com estabilidade. Em contrapartida, você pode ter, por exemplo, um time campeão sem ter condições de ter aquele time. O Cruzeiro, que está lá na Série B e não consegue de lá sair, na segunda temporada, ameaçando ir para uma terceira, foi bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018, um time que não podia pagar. Mas na história, campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro, podia pagar esse time? Claro que não. Tanto que no ano seguinte foi rebaixado. Isso não foi de uma hora para outra. Já vivia fora da sua realidade. Então, isso se chama doping financeiro, que acontece porque não há fair play financeiro, a CBF está preocupada só com as suas seleções, e tanto grande parte da mídia festiva como dos torcedores também se preocupam com isso. No Brasil, o futebol brasileiro só vive hoje, o amanhã não existe, para a maioria. Então, a gente vê todas essas loucuras e sabemos onde isso vai dar. Em resultados injustos, porque são títulos conquistados por clubes que não têm condições de ter aqueles tipos, e aqueles que tentam trabalhar de uma forma mais correta e razoável, que no passado já foram tão irresponsáveis quanto, já citei os nomes dos clubes, Palmeiras e Flamengo, por exemplo, Grêmio, talvez estejam errados, entre aspas, porque tentam fazer a coisa da forma que é a mais correta. É muito chocante isso, é muito bizarro até, porque realmente a gente vai viver eternamente no futebol brasileiro, nessa roda viva. Qual?